Oi pessoal, bom dia! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do Noel Rosa e do Maurício Magalhães de Carvalho, Com Que Roupa! O Noel nasceu em 1910 e aprendeu a tocar bandolim de ouvido e depois ele passou para o violão. Naquela época, o forte era o rádio. Então, por volta de 1929, mais ou menos, com 19 anos, ele começa com as primeiras composições. E essa música Com Que Roupa, então, é quando ele faz sucesso em 1930. E conta-se que ele era muito boêmio, então um dia a mãe escondeu a roupa para ele não sair de casa. E aí ele perguntou para ela, com que roupa que eu vou? E foi assim que nasceu a música, então ele fez essa composição. Vamos? Eu hoje vou mudar minha conduta Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar Vou tratar você com a força bruta Pra poder me reabilitar Pois esta vida não tá sopa Eu pergunto com que roupa Com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou Com que roupa que você me convidou Agora eu não ando mais fagueiro Pois o dinheiro não é fácil de ganhar Mesmo eu sendo um capa trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento em roupa Mas agora com que roupa que eu vou? Com que roupa que você me convidou Me convidou Com que roupa que eu vou? Com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou Eu hoje tô pulando como um sapo Pra ver se escapo dessa praga de urubu Já estou coberto de farrapo Eu vou acabar ficando no meu paletó Com que roupa virou estopa Eu nem sei mais com que roupa Com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou Já faz um mês Com que roupa que eu vou? Com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou Seu português agora deu fora Já foi-se embora E levou seu capital Esqueceu quem tanto amou outrora Foi no Adamastopa Portugal Pra se casar com a cachupa Mas agora com que roupa? Com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou Já faz um mês Com que roupa que eu vou? Com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou Pro samba que você me convidou Pro samba que você me convidou Eu sou Cissa Sensone E é uma alegria cantar aqui com vocês Evite sair de casa Música Música Obrigado.